Eu fui lá divulgadas as primeiras reações ao What If, a série nova aí que vem da Marvel, e eu acho que não deu muito certo. Oiê, eu sou a Carol, e a primeira notícia que eu tenho que trazer pra vocês é que Super Patos foi renovado pra segunda temporada. Isso mesmo, a série que é interligada diretamente aos filmes de 1900 e bolinha, inclusive uma trilogia maravilhosa. Eu tenho que ressaltar aqui porque é maravilhosa, minha infância todinha. Tô muito feliz com essa renovação, eu assisti a primeira temporada, não deu tempo de trazer pra vocês. Eu fiquei pra trás em relação ao hype, mas é uma série que eu super recomendo. Então se você quiser dar uma chance pra Super Patos, dê, porque é maravilhosa. Só que por enquanto não tem nada de previsão de data de estreia ainda, eu quero muito ver as novas aventuras dos meus garotos muito lindos, maravilhosos, perfeitos. Se você já assistiu Super Patos e sabe do que eu tô falando, da série inclusive, conta aqui nos comentários que eu quero saber. E as novas tartarugas ninjas vêm aí e foram escolhidos os roteiristas. A Paramount já havia anunciado que teríamos uma nova versão das tartarugas. Depois o fiasco que foram os dois filmes, e agora já temos os roteiristas do projeto. Colin Jost, junto do seu irmão Casey, foram os escolhidos pela produtora. Lembrando que existe a possibilidade de o Seth Rogen dirigir, o que vai me deixar muito feliz se isso acontecer. E a previsão aí pra sair o filme é 2023. Eu tô torcendo pra que dessa vez nós vejamos tartarugas ninjas decentes, né? Comenta aqui se você gosta da versão que eu tô falando pra vocês, ou se vocês estão mais empolgados por a nova versão das tartarugas ninjas que vem aí. E uma bomba que eu tenho pra vocês é em relação ao caution runner de Paper Girls, que deixou simplesmente o projeto. A criadora e produtora executiva Stephanie Falson anunciou que não vai fazer mais parte da série, deixando até mesmo o cargo de produção pra trás, com Christopher C. Rogers se tornando o único showrunner. A Amazon Studios nos pronunciou sobre o ocorrido. Inclusive, num termos prévia, né, de quando vai chegar a série de Paper Girls, eu queria assistir, eu tava no hype, eu tava animada, e tudo foi tirado depois que a própria criadora showrunner saiu fora do projeto. Conta aqui se você acha que vai dar certo, se você acha que já é um flop e que nem precisava sair. E a série do Senhor dos Anéis tem a data revelada, meu Deus, data de estreia, vem aí essa série, meu pai do céu, série caríssima, e eu já quero muito assistir. Além da primeira imagem oficial revelada, de acordo com a Avenida Fair, a foto faz parte do primeiro episódio da série, que muitos especulam se tratar de um flashback, nos mesmos moldes de Galadriel, narrando o passado do Um Anel no começo de A Sociedade do Anel. Também especula-se que esse personagem seja Myron, conhecido futuramente como Sauron, o Senhor do Escuro. A origem do Sauron pode ser mostrada na série, que tem foco na Segunda Era, época em que os Anéis de Poder foram forjados. E como eu falei no começo da notícia, eu tinha que trazer a data pra vocês da série do Senhor dos Anéis, que é caríssima, maravilhosa, e a produção promete muito. 2 de setembro, só de 2022. Ai, gente... Praticamente produção de vários filmes, dá pra fazer uma nova trilogia com esse tempo todo que eles vão ter aí. Eu espero que seja boa. E hoje saiu o trailer do volume 1 da parte 5 de La Casa de Papel. Vocês sabem que eu não gosto, mas eu tenho que trazer a notícia pra vocês, né? Deixar vocês informados. Lembrando que a parte 5 terá 10 episódios, divididos em duas levas. O volume 1 estreia no dia 3 de setembro, e o volume 2, dia 3 de dezembro. A parte 1, volume 1, vai ter 5, e o volume 2, mais 5 episódios. Esse é o novo trailer de Venom, Tempo de Carnificina, e eu tô aqui estralando de felicidade, porque eu amei simplesmente esse trailer. Lembrando que no Brasil, a gente ainda não tem previsão de data de estreia, nada ainda, só tá breve nos cinemas, em tudo que tá saindo. Mas lá fora, a previsão é 24 de setembro de 2021. E eu não espero nada menos do que, no mínimo, setembro. Só isso. Já bastava. Porque não dá pra lá fora sair em setembro, e aqui no Brasil sair, tipo, novembro. Aí eu vou ficar puta. E se você entrou nesse vídeo pra saber as primeiras impressões que saíram lá fora sobre o Arif, a série nova que chega aí, da Marvel, eu vou contar tudinho pra vocês agora, mas é lógico que você tem que se inscrever, deixar o like, comentar, e ativar todas as notificações por aqui. E assim que sair um vídeo como esse, de notícia, aqui ou qualquer outro no canal, você vai ficar sabendo. Na verdade, as primeiras reações parecem ter agradado bastante os críticos. Mesmo com algumas críticas negativas em relação às atuações de voz de alguns dos atores da Marvel. Também foi revelado que o autor Clark Gregg falou que vai reprisar o seu papel de agente Coulson na série. Mas o autor foi super misterioso em relação a isso. Não dá pra saber se ele vai fazer parte só das histórias alternativas, ou se nós vamos ver o Coulson que conhecemos na fase 1 do MCU em Agents of S.H.I.E.L.D. A previsão pra What If chegar no Disney Plus é 11 de agosto, ou seja, tá logo aí, semana que vem eu tô surtando de hype. Embora as críticas tenham sido só em relação a uma coisinha assim, eu acho que já foi assim, meu Deus, um exagero, porque eu tô achando tudo para todos os trailers que eu tô vendo, todas as divulgações, então o hype aqui é real. Então conta aqui nos comentários se você quer muito ver o What If ou não, se vocês acreditam nesses críticos malucos do que eles estão falando. Quero muito saber, então não esquece de comentar, me acompanhar lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí